Como cristãos, como filhos de Deus e espero, como discípulos, estamos interessados em saber o que Ele está fazendo para a gente nos envolver com tudo. E a gente fala, tamo junto, tamo? Essa é uma grande pergunta para nós agora. Vai pipocar no Brasil muitos focos, muitos lugares que agora o Senhor vai manifestar a sua presença. Nós vamos servir essa manifestação, nós vamos nos colocar à disposição, nós vamos abrir mão do nosso tempo, da nossa agenda, dos nossos desejos, das nossas aspirações, para dizer, Senhor, o que o Senhor está fazendo é mais importante que qualquer outra coisa.